Família, se inscreva no canal e deixe um like para ficar de olho em tudo o que rola no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, mais uma vez, lotou o Mineirão nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 diante do Ituano, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada, foi acompanhado por 56.889 torcedores. Manutenção da média do retorno, mas não houve recorde no ano. A renda bruta foi de 2,2 milhões de reais, na partida em que o torcedor, enfim, soltou o grito de campeão. Em busca do maior público do Mineirão no ano, o Cruzeiro realou com os torcedores do Ituano, visando não perder cadeiras para a separação das torcidas. Fato que inclusive gerou desgaste com o clube paulista, que afirma não ter concordado com a decisão. Com o público desta noite, o recorde da temporada no Gigante da Pampulha segue sendo os 59.204 que acompanharam a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, jogo que marcou o acesso à Série A do Brasileirão. O recorde do Mineirão desde a reinauguração para a Copa do Mundo, em 2013, ainda é do Atlético Mineiro, com 61.573 torcedores diante do Bragantino, ano passado. Mas a torcida do Cruzeiro praticamente manteve a média de público em jogos do Mineirão no retorno. Antes do duelo com o Ituano, o time levou, em média, 52.399 pessoas aos jogos contra Bahia, Tombense, Criciúma, Operário e Vasco. A vitória sobre o Náutico foi no Independência e o empate com a Chapecoense realizada no Mané Garrincha. Com mais de 40 mil presentes, considerando todos os jogos em casa, em qualquer estádio, o Cruzeiro já é recordista de média de público na história da Série B, superando o rival Atlético Mineiro, em 2006. A equipe ainda jogará no Mineirão contra Guarani e CSA. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ficar ligado nas próximas notícias do Cabuloso.